Música Confusão na Cracolândia, terror, pânico entre moradores e motoristas, usuários de droga atacam os condutores aí dos veículos e fizeram esse saque, dá só uma olhada sobe o som, por favor, olha quantos estão em cima desse veículo inclusive com um pedaço de pau quebraram os vidros e aí o condutor se desespera e acelera mas aí eles já tinham saqueado, vamos para o outro carro carro prata agora, um, dois, três, quer dizer, um monte de usuários de drogas aí aterrorizando e amedrontando as pessoas que passavam ali pelo local não só os motoristas, já é o terceiro carro que eles vão para cima e que eles cercam eles cercaram também comerciantes, pedestres, alguns tentam escapar pelas calçadas Igor Calinhão, mais detalhes Fala JP, quem acabou assistindo essas cenas aí nas redes sociais ontem poderia até desconfiar que estava se tratando de um filme, uma série mas na verdade isso aí é o centro de São Paulo, região da Cracolândia em plena tarde de uma terça-feira de dezembro para situar para o pessoal de casa entender o que aconteceu sempre quando a gente fala de um problema na Cracolândia é porque acontece uma limpeza ali no local as ruas que são ocupadas ali por dependentes químicos elas são limpas quase que todos os dias, pelo menos semanalmente e aí essas pessoas precisam ser deslocadas só que isso geralmente gera muita confusão só que ontem essa confusão foi um pouco maior porque ela veio aí com muita violência esses usuários de drogas, eles então se deslocaram para outras ruas ali no entorno da Cracolândia e atacaram principalmente motoristas pelo menos seis veículos foram depredados eles atacaram aí com paus, pedras e também cadeiras é impressionante o tamanho da violência porque eles acabaram se reunindo ali em grupos em um dos veículos, a gente vai ver aí nas imagens cerca de 15, 17 pessoas partem para cima desse carro eles abrem as portas dos veículos, quebram os vidros e pegam tudo o que conseguem de dentro desse carro muitos motoristas ali na hora acabaram ficando realmente sem reação até porque os veículos eram cercados alguns acabaram acelerando, outros saindo de ré outros fugindo pela calçada cada um acabou dando um jeito de fugir evitando uma tragédia porque se um motorista acelerasse ali poderia matar várias pessoas bom, além dos motoristas pessoas que passavam pelo local também foram ameaçados moradores e lojas saqueadas inclusive várias lojas precisaram fechar as portas porque não tinha como manter um comércio aberto com toda essa confusão a GCM estava ali no local até porque a segurança da região é feita pela GCM houve reforço da polícia militar que fez uma ação ali para impedir todo esse vandalismo fato é, não houve um grande confronto entre a polícia com ex-usuários de drogas a gente está inclusive em frente à delegacia onde toda essa confusão foi registrada e olha JP, por enquanto ninguém foi preso o que você tem aí? o que você está comendo? tem cheiro de carne é comida eu estou sentindo comida comida peraí peraí comida 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 O que é que está acontecendo? 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 Desculpe, eu não posso. Por favor, afasta-se do carro. Ei, para o carro! Afasta-se do carro! Sai do meu carro! Sai do meu carro! Sai do meu carro! Segure aqui, meu irmão. Segure! Segure! Cuidado! Você está vendo? Oi! Oi! Roby! Oi! Oi, Ju! Sai! Sai daqui! Ranger, sai do carro! Sai do carro! Ranger, sai logo! Sai do carro! Sai do carro! Agora! Saiam todos! Rápido! Sai! Você também! Sai! Cadê meu filho? Não precisa disso! Cadê meu filho? Fica calmo! Robby! Larga essa arma! Robby! Não precisa mais disso, Robby! Tudo bem, cara! Escuta aqui! Larga essa arma e eu vou ficar com o carro! Minha filha tá no carro! Larga a arma! Eu fico com o carro! Eu só quero... Por favor, eu só quero a minha filha! Eu vou levar o carro! Eu só quero a minha filha! Por favor! Deixa eu pegar a minha filha! Eu só quero a minha filha! Tudo bem! Pode pegar! Pode pegar! Robby! Eu vou levar o carro! Provo! Vou levar o carro! Vou levar o carro! Por favor, eu vou levar o carro! Toma! Cosmo! Obrigado.